E nós temos a honra de receber o professor André Roncaglia de Carvalho, do Departamento de Economia da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, da Universidade Federal do Estado de São Paulo, a quem nós agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, André. Gostaria também de dar as boas-vindas aos nossos ingressantes, aos nossos veteranos e a todos aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Eu vou fazer uma apresentação do professor André. O professor André é economista pela PUC de São Paulo, possui mestrado também na PUC de São Paulo e doutorado pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade pela FEA USP em 2015, com um período também fora na Universidade de Manchester. Hoje ele é professor da Universidade Federal de São Paulo, tem experiência na área de economia, com ênfase em economia geral, atuando principalmente nos seguintes temas, inflação e política monetária, economia monetária, macroeconomia do desenvolvimento, história do pensamento econômico, economia financeira e economia brasileira. Gostaria de destacar também o excelente trabalho que o professor André vem fazendo na área de divulgação científica. O seu canal do YouTube é um canal muito visitado, muito frequentado, muito bem frequentado, por sinal, e tem um vasto conteúdo sobre economia e literatura econômica nas suas mais diversas dimensões. Hoje o professor André nos brinda com a palestra, com o seminário Soberania Nacional na Era dos Bens Públicos Globais. André, eu te passo a palavra, gostaria de te agradecer mais uma vez pela sua presença, te parabenizar pelo seu trabalho e a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez, você é muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Daniel, uma grande satisfação, uma honra estar aqui conversando com vocês da UFA, onde eu tenho muitos amigos, onde muitos amigos, inclusive de formação, do mestrado, na época da graduação, também estudaram aqui. Então, para mim, é um prazer vir conversar com vocês sobre essas reflexões que eu venho fazendo desde que eu terminei já o meu doutorado. Todo mundo sabe quando se faz o doutorado, basicamente você põe uma viseira, você só consegue enxergar o seu tema para poder entregar e se livrar logo daquele problema na data, no prazo final. E desde então eu venho me dedicando um pouco mais às reflexões sobre os problemas de longo prazo do desenvolvimento brasileiro. E recentemente, com a publicação do livro com o Paulo Gala, Brasil é uma economia que não aprende, mais recentemente, o livro que eu organizei com o ex-ministro Nelson Barbosa, o Bidenomics nos trópicos. Hoje o Bidenomics está com o Ibope um pouquinho mais baixo por conta dessa guerra, de algumas posições, mas a gente vem tentando enriquecer o debate com uma série de inovações teóricas, uma série de atualizações da teoria do desenvolvimento, que vem ocorrendo lá fora, no plano internacional, mas aqui dentro também, mas que acaba não chegando da academia até o debate público com a sofisticação, com a densidade que o debate público merece em termos do desenvolvimento da economia nacional, da economia brasileira. Então, a discussão que eu vou fazer aqui é um pouco tentar desenhar o cenário internacional em que a gente está vivendo, em grandes linhas, e colocar um pouco o que eu entendo por ser uma estratégia adequada de política pública nessa era dos bens públicos globais. E por que o nome, bens públicos globais, marcando este contexto? Pelo menos desde a crise de 2008, já vai emergindo, vamos dizer, no contexto de um enfraquecimento dessa hegemonia neoliberal, ou mesmo de um projeto neoliberal de desenvolvimento que deu com os burros na água, a ideia de que existem aspectos muito importantes do desenvolvimento das sociedades que se encontram naquele espaço em que a atuação individual, os mecanismos de descrição e estabelecimento de direitos de propriedade privada, são ambíguos, e isso geraria, então, a necessidade de uma atuação estatal de forma a regular o uso de recursos que podem ser não renováveis, até mesmo problemas de ordem pública ou problemas chamados dos comuns, ou mesmo problemas típicos de bens públicos, que são aqueles associados à dificuldade de você restringir consumo e à dificuldade ou à característica do bem de não rivalizar. O fato de uma pessoa consumir mais não implica outra pessoa consumir menos. Porém, do ponto de vista global, o que a gente viu foi a saliência de determinados problemas que essa abordagem neoliberal que começa lá nos anos 80 não conseguiu atender a contento e começou a gerar tensões mundo afora. Então, eu quero começar desenhando o que seria, na visão do Robert Blacker, está aqui embaixo a descrição, o artigo, que ele chama de articulação triangular, que pegaria ali, obviamente, traços desse arranjo voltam até o período do pós-guerra, mas pegando aqui exclusivamente os anos 2000 até a crise de 2008. A gente tem aqui um arranjo que vai articular toda uma rede de interesses econômicos, políticos, geopolíticos, entre países deficitários, que vão ser majoritariamente Estados Unidos, Reino Unido, periferia da Europa. A Europa em si também participa disso, mas não de maneira homogênea. Os exportadores de manufatura, que seriam a fábrica do mundo, envolve China, Alemanha, Japão, Coreia do Sul e, mais recentemente, outros países ali do leste asiático e sudeste asiático. E os exportadores de commodities primárias, dentre eles, principalmente Brasil e Rússia, mas a Ucrânia também é um grande exportador de commodities, que hoje está nessa crise bastante acelerada do ponto de vista geopolítico, mostrando como um sintoma de uma possível ordem mundial diferenciada que vai emergir, tanto do contexto da pandemia quanto do contexto desta guerra entre Rússia e Ucrânia. Essencialmente entre Rússia e OTAN. A Ucrânia é meramente ali quem está sediando territorialmente essa crise, mas é um problema muito mais amplo. Essa articulação entre países deficitários, fábrica do mundo e os exportadores de commodities funcionou muito bem no sentido de gerar diversificação de consumo baseado em forte expansão do crédito e uma certa diversificação e complexificação das matrizes produtivas, tanto da manufatura do mundo quanto dos exportadores de commodities em menor escala. Depois da crise de 2008, este arranjo se desfaz com toda a limitação que vai aparecendo em termos de desigualdade, a concentração da renda e riqueza no 1% mais rico, principalmente do hemisfério norte, e vai gerando tensões políticas que vão se manifestar desde a Maré Rosa até as primaveras em diferentes países, e vão mostrar que o arranjo neoliberal, ou seja, essa articulação em prol de mercados radicais do ponto de vista da articulação e direcionamento das economias, aquilo que o Danny Roderick vai chamar daqui a pouco, que eu vou mostrar, de hiperglobalização, gerou tudo o que a gente entende pelo fetiche do mercado como mecanismo de resolução de qualquer problema social, vários problemas no plano internacional começaram a mostrar as suas tensões. E aí eu quero marcar o período da crise mais recente, a crise sanitária, que aguçou bastante essas tensões ao revelar as fragilidades desse arranjo mais amplo em termos de organização mundial da produção, em termos das políticas, tanto políticas econômicas, mas certamente também, se a gente focalizar mais as políticas sociais e políticas industriais, no esvaziamento do Estado no direcionamento da política econômica. E a substituição do Estado por uma tecnocracia que é regida por um conjunto de regras que ecoa, ainda que com diferenças e atenuações, o velho consenso de Washington dos anos 90. Repito, com atenuações e diferenças, mas ainda assim a ideia é de você ter um conjunto de regras que diminui e redirecione a atividade do Estado para proteger determinados mercados, proteger propriedade intelectual e, principalmente, o setor de commodities nos países em desenvolvimento, e isso agravou o problema da desigualdade social e da desigualdade de riqueza. Obviamente, cada realidade de país vai ter uma especificidade, uma reação em termos de política econômica, mas, de qualquer forma, ao longo dos anos 2010, o que a gente viu foi um aumento das tensões que levou ao questionamento do padrão liberal democrático do Ocidente e da periferia aqui do Ocidente. Então, a sindemia, que é essa confluência dinâmica de crise sanitária, econômica, social, ecológica e energética, ou seja, é a soma de todos os nossos medos, ela vai mostrar as fragilidades desse arranjo espacialmente distribuído da produção mundial, chamadas cadeias globais de valor, e os desequilíbrios de oferta e demanda não vão conseguir ser atacados de maneira rápida, como se pressupõe a agilidade do mercado antes, no contexto daquela teoria mais básica da catalaxia da escola austríaca, de o mercado como um sinalizador de escassezes relativas via sistema de preços. Então, surgiu o aumento de preço, por exemplo, do swab, que permite você fazer a coleta do material para verificar a existência ou não do vírus naquela pessoa, a explosão do preço do swab, que era concentrado no norte, ali da Itália, sua produção, exatamente onde estourou a crise na Europa, em tese, o aumento do preço faria com que a produção de swabs mundo afora ocorreria rapidamente. O problema é que a especialização e a localização dessa produção impediu esse ajustamento tão rápido, revelando e salientando essas fragilidades nos ajustamentos das cadeias globais de valor. Escassez de oferta e os gargalos setoriais apareceram, então, de maneira localizada naqueles bens cuja inflamação da sua falta causava maior problema no contexto da pandemia, os insumos hospitalares, os IFAs que servem para fazer as vacinas, e, fundamentalmente, o grande, vamos dizer, extertor da crise, do ponto de vista da política produtiva, que foi os semicondutores na migração intersetorial, que aconteceu do consumo, indo mais de serviços e experiências na direção de coisas, uma vez que as pessoas estavam em casa. E, exatamente, essa migração intersetorial da demanda na direção de produtos eletrônicos, revelou, no caso brasileiro, a dependência tecnológica externa crescente. Não apenas de insumos farmacêuticos e hospitalares no setor de saúde, mas também na área de eletroeletrônicos. E esses efeitos, então, foram depois agravados e amplificados pelo recente choque do petróleo, que já tem uma magnitude similar, em termos de proporção, àquela dos anos 70. Então, o que a gente está vendo agora é uma grande inflação de insumos importados, só que isso está se dando em plano global. O que significa que a gente tem uma elevação do custo em escala planetária, o que implica que a margem de lucro vai ter que ser realocada nos diferentes setores. E aí tem setor que lucra mais com a crise, setores que são esmagados pela crise, e a política pública, então, assume um papel mais central no sentido de dizer se há intervenção no domínio econômico para que haja o sustento de atividades que, ainda que não sejam essenciais, são importantes para o funcionamento da economia. O problema é que, nesta dinâmica de elevação de custos, o que a gente acaba vendo? A depender da lógica da política econômica nacional, uma desnacionalização de setores, a saída de multinacionais. Aqui no Brasil, a gente teve, principalmente no setor automobilístico, mas não apenas várias empresas saindo. Paralisação de atividades em setores afetados, aí pode ser desde automóveis, eletrodomésticos, eletrônicos, e o aumento da dependência em relação às importações. O problema é que isso gera uma reação, evidentemente, no sentido de substituir as importações que agora estão mais caras, porém, aparecem os gargalos. Qual é a capacidade dos diferentes setores de utilizar a produção nacional, reconverter as suas indústrias na direção daquilo que agora o sistema de preços está indicando. E é nesse ponto que eu acho que a abordagem convencional da economia, que se tornou cada vez mais microeconômica, começa a mostrar as suas falhas, começa a mostrar a sua incapacidade de oferecer leituras sistêmicas. Ela pode fazer muito bem recortes ali, experimentos naturais em determinados setores, mostrando o impacto de um imposto, por exemplo, numa região do estado de São Paulo, num setor específico, mas aquela visão mais sistêmica acabou se perdendo, se você depende exclusivamente da leitura convencional. Falando da economia mainstream. Então, a gente entra num evento histórico de ampla magnitude, em que a integração das economias se mostra bastante falha. Ou seja, a cooperação e coordenação, tanto na área financeira quanto na área comercial, elas não foram, vamos dizer, acompanhadas pelos problemas de ordem pública, que são esses bens públicos globais que eu estou mencionando. Dentre eles, há vários outros, mas eu estou salientando o que eu considero, dentro dos debates atuais, os mais importantes. Primeiro, a paz. Ou seja, a articulação de mercados internacionais desinibidos nos fluxos de capital, os fluxos comerciais, deveria, pela ótica neoliberal, produzir a paz. Porque, se a gente voltar até o Polanyi, aquela ideia prévia ao fim do Lecifer, nos anos 20, do século XX, era a ideia de que a paz perpétua ocorreria se você simplesmente removesse as barreiras à atuação dos mercados, permitindo a produção da prosperidade comum, que é o segundo bem público global. E, por fim, a proteção contra desastres planetários, principalmente na seara das mudanças climáticas, mas aí a gente pode adicionar também, em termos de bem-estar social, seja segurança econômica, seja segurança sanitária. O que a gente viu é que, pelo menos, esses três itens não foram acompanhados ou não acompanharam essa profunda integração econômica e financeira dos mercados. A ponto de, aqui, esse artigo que eu citei, o Austria e o Lungani for Série, que são pesquisadores do FMI, falarem que o neoliberalismo foi superestimado, ele foi oversold. É um artigo de 2016 que inicia esse processo de mudança de pensamento da instituição, que vai culminar na defesa de políticas industriais, ainda que, com todas as ressalvas que o FMI costuma fazer, mas, certamente, vai sinalizando uma mudança na geral de pensamento. Se ela é radical o suficiente, profunda o suficiente, é algo que o tempo vai dizer. Não tenho muita esperança, já vou adicionar, mas o fato de haver essa mudança de perspectiva por parte da FMI e Banco Mundial sinaliza exatamente isso que o Roderick colocou ontem na entrevista dele ao Valor, falando do esgotamento desse período de hiperglobalização. O fetiche dos mercados levou a uma série de buracos na rede de proteção social, na proteção econômica dos trabalhadores, na garantia da estabilidade do mercado, vamos dizer, numa gestão adequada da desigualdade, de forma a não ameaçar as democracias liberais. E o que a gente viu foi exatamente um processo em que a soberania nacional foi fortemente degradada a ponto de essas tensões geopolíticas chamarem de volta a importância das economias políticas nacionais, ou dos sistemas econômicos nacionais, se a gente quiser trazer o Friedrich List aqui de volta para a conversa. Então, diz o Roderick, a pandemia e a guerra da Ucrânia encerraram um período em que a integração econômica e financeira deixou em segundo plano preocupações geopolíticas e com a segurança nacional. Ou seja, a gente está adicionando objetivos para a interlocução entre os mercados resolver. E os mercados não vão resolver, pela sua interação, esses problemas, que são tipicamente problemas de ordem coletiva. Ainda que você possa resolver a lacousa e alguns problemas localizados, é difícil estabelecer, por exemplo, um governo global. A gente nunca conseguiu estabelecer uma grande instituição de vacina global para tornar a vacina um bem público. Tem várias instâncias em que as instituições de Bretton Woods, as instituições de governança global, não conseguiram atender a contento. O vídeo, o próprio comportamento da OMS, durante a pandemia, não consegue articular e garantir um resultado a contento. O que mostra que há capacidades estatais domésticas e internacionais, no sentido de supranacionais, que a gente precisa construir. Segundo o Roderick, o que a gente teve? Durante o período de vigência de Bretton Woods, dentro desse trilema que ele coloca, que é a impossibilidade de maximização de três grandes forças, que é a soberania, regimes democráticos e hiperglobalização coexistirem, sempre vai ter, de alguma maneira, uma compensação em alguma delas. Então, durante o período de Bretton Woods, teve uma grande cooperação entre os regimes democráticos e os objetivos de soberania econômica, e a hiperglobalização ficou relativamente controlada pela própria organização do sistema internacional. A partir dos anos 70, eu já coloquei em 1971, a partir do chamado era neoliberal ser, a partir dos anos 80, de maneira mais clara na literatura, é em 1971 que o Nixon deixa claro que ele quer proteger o dólar, e com isso vai, até 1973, transformar o dólar na moeda de reserva internacional, sem lastro, de forma que o Banco Central norte-americano passa a gerir os ciclos de liquidez na economia global. Isso vai até, mais ou menos, 2020, quando a pandemia, 10 anos, 12 anos depois da grande crise financeira de 2008, na minha visão, coloca o último prego na hegemonia neoliberal, ou no que a gente pode chamar esse projeto neoliberal, ou política neoliberal de fortalecimento do Estado, com vistas a reduzir o compartilhamento de poder econômico e político com as massas de trabalhadores e de desfranqueados das democracias no Ocidente. A grande questão que vai aparecer aqui é qual vai ser esse modelo pós-neoliberal. Se a gente pegar o Roderick como uma orientação, como uma provocação, tem vários outros autores que a gente pode fazer, mas como modelo é dele, eu estou pegando aquilo que ele colocou recentemente. Em tese, haveria, então, aqui, uma tentativa de orquestrar a soberania econômica com algum nível de inserção nas cadeias globais de valor, que agora vão ser mais ou menos do ponto de vista da integração dos mercados. E aí ele coloca em xeque exatamente a predominância de regimes democráticos a partir da emergência de forças de direita, de extrema direita em vários países que vão justamente eliminar ou minar as bases das democracias como a gente conhece. Então, eu estou deixando essa provocação, isso aqui ainda está em aberto, mas é algo que, certamente, a gente pode explorar mais no futuro. Antes disso, de a gente entrar efetivamente no que eu considero ser as estratégias que a gente pode usar, eu queria demarcar aqui esse suposto medo da China dominando o planeta e, na verdade, eu queria mostrar para vocês que é mais um processo em movimento que ainda não foi consolidado, em que a China vai ganhando participação em várias dimensões. Então, aqui está o crescimento econômico chinês comparativamente ao seu tamanho, comparativamente ao restante do que seria ali, vamos chamar, os países do Ocidente, Estados Unidos, União Europeia, Japão, Reino Unido, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, tudo bem, Japão e Coreia do Sul não estão no Ocidente, mas a gente pode considerar que fazem parte ali do grande arranjo geopolítico. Como a gente vê, China e Rússia ainda não perfazem dominantemente, apesar da China ser já a maior economia do planeta em termos de paridade do poder de compra, ela ainda assim está bastante distante do arranjo de países do Ocidente. Em termos de mercado de importação, a China, comparativamente ao restante desses países, ainda perfaz uma fatia muito pequena dos bens importados. Como vocês veem aí de 2000 a 2019, aumentou bastante porque a China faz a partir de 2013 o início do processo de reversão do seu modelo de desenvolvimento econômico voltado para fora, começa a se reorientar para dentro e vai ganhando cada vez mais aceleração no sentido de internalizar o centro dinâmico da sua economia. Depois, em termos de gasto militar, a China também ainda se encontra bastante aqui nos Estados Unidos. Essa ideia de que a China seria uma potência militar que viria ameaçar os Estados Unidos mostra que, muito possivelmente, o polo que vai emergir com a China vai ter características muito diferentes daquelas que a gente conhece dos Estados Unidos, polícia do mundo. E aqui é um argumento chave que o meu amigo Elias Jabur vem fazendo, que não dá para a gente enquadrar o modelo chinês nas típicas categorias que a gente tem aqui no Ocidente. Porque a China realmente vai focar o avanço dela no plano internacional, naquilo que eu venho chamando de bens públicos globais, só que bens públicos no sentido de infraestrutura. Infraestrutura física mesmo, dura, estradas, portos, aeroportos, e ela vai distribuindo isso mundo afora e depois, na conversa, a gente pode até discutir em que medida essa é uma tectônica de placas bem intensa e que vai mudar todo o jogo, principalmente no que diz respeito à hegemonia do dólar. Já há sinais, mas do sinal para a predominância há realmente muita distância. Depois, em termos nucleares, a China ainda é bem pequenininha, muito embora quando a gente fala de arma nuclear, eu acho que não precisa de muitas. Se você tem algumas, é suficiente para causar muito dano, mas do ponto de vista geopolítico, a gente vê que a Rússia é de fato uma potência dominante e não é à toa que há centralidade desta crise na Ucrânia. daí vocês veem o número de ogivas nucleares que a Rússia tem comparativamente aos países ocidentais. Daí a preocupação com o que vai acontecer neste conflito. E como vocês veem, a China está administrando diplomaticamente de uma forma muito hábil, tentando ser ali uma entidade que vai acalmar os ânimos, mas já está fazendo as suas movimentações no plano econômico, no plano monetário, no plano comercial para se recolocar nesse novo conserto de coisas. Aqui, a gente ainda vê talvez um dos principais desafios do planeta que é reduzir a emissão de gases do efeito estufa no país que ainda é a fábrica do mundo que é a China. A China ainda representa grande parte da emissão, mas esse gráfico também é muito enganoso porque essa emissão ocorre exatamente porque a China está ofertando bens para o Ocidente, bens muito mais baratos que o Ocidente desistiu de produzir principalmente no contexto de redução dos poderes e do poder de barganha dos trabalhadores, da segurança econômica e de todo o conjunto de direitos sociais que havia ali no Ocidente, eles transferiram essa produção para o leste asiático e particularmente para a China e isso levou à formação daqueles cinturões da ferrugem nos Estados Unidos e na Europa em menor escala, mas também gerou essa desarticulação dos sistemas ou da composição do mercado de trabalho que levou a muita precarização e desigualdade de rendimentos. E aqui eu trouxe o velho Gramsci nos seus cadernos do cárcere em que ele diz ali no raiar da Grande Depressão, nas cinzas do modelo de Le Cefere defendido até então, que havia uma crise em movimento, só que naquele momento estava-se no interregno, ou seja, o novo ainda não apareceu e o velho já dá claros sinais de decrepitude. O problema é que esta crise vai se manifestando, como diria o Gramsci, uma grande variedade de sintomas mórbidos. Em tese, essa frase virou meio que clichê na discussão de crise do neoliberalismo, mas eu acho que ela é muito ilustrativa. Então, o que será o choque que vai nos empurrar além do custo fixo que geralmente impede a transição entre modelos econômicos? Você tem uma transição grande que é muito cara que é trocar, por exemplo, a matriz energética. E esse custo fixo sempre impede a gente de se deslocar. Pode ver a dificuldade que é adotar matrizes mais limpas, porque toda vez que você começa a adotar uma matriz mais limpa, vem algum interesse associado a combustíveis fósseis, eleva o preço desses bens e aí as forças econômicas voltam a buscar o extrativismo em cima de bens fósseis, de fontes fósseis de energia em vez de fontes renováveis. E aqui um exemplo dessa nova economia que seria verde, mais eletrificada, que é fortemente apoiada em semicondutores, essa aqui é a pegada ambiental em termos de uso de água do setor de semicondutores, particularmente a maior produtora de semicondutores do Brasil que é a TSMC, que é lá em Taiwan. Então, notem que não é tão trivial fazer uma transição verde porque a pegada ambiental é muito elevada e isso já vem produzindo o que eu, apoiado em vários estudos do nosso grande professor do direito, Gilberto Bercovitch, em seus autores de neo-extrativismo, baseado também em vários outros autores, uma professora argentina que agora me fugiu o nome, que ela, inclusive, que conheceu esse termo, mas que vem dando origem a um neocolonialismo multipolar porque a China agora é também uma força importante na extração e conquista de fornecimento de vários bens básicos, que vão do cobre, o níquel, o cobalto, terras raras, o lítio, que vão alimentar essa nova tecnologia, essa nova indústria tecnológica na área eletrônica. E aqui os casos da Nova Caledônia, que é uma produtora importante desses bens lá no Pacífico, que basicamente a Tesla foi lá e comprou a empresa que produzia ali, que era a Vale, ela comprou a produção, não comprou a empresa, mas comprou a produção na Nova Caledônia, se eu não me engano, era o lítio e cobalto, agora não sei exatamente qual que era o bem, mas era um desses dois. E isso gerou muitas tensões no local. E a gente tem também uma série de pressões chinesas em alguns países da África, justamente pela riqueza mineral que existem nesses países. Então a gente tem aqui um arranjo que já vem sendo reportado na imprensa, mas que certamente ainda está formando essa multipolaridade com efeitos que a gente ainda desconhece. A diferença que nós vimos por enquanto é que a China está aproveitando esse processo para vender aquilo que ela faz melhor, que são grandes projetos de infraestrutura. O que está em aberto, e eu até recentemente conversei com um veículo de imprensa chinês, o que está em aberto é qual vai ser a natureza das relações que a China vai apresentar ou impor a esses países que ofertam esses bens primários. Se vai ser uma colonização econômica no sentido americano ou, e aí tem várias histórias já que mostram a atuação americana em termos da produção de bens públicos locais com profundo endividamento externo via Banco Mundial, FMI e assim por diante, ou se ela vai fazer uma abordagem para fortalecer mais o seu poder econômico regional e a sua influência mundo afora. Em termos do fim da hegemonia do dólar, a gente vê aqui a China no que parece ser um momento meio MMT dela, de usar sua soberania monetária para fazer fortíssimos e amplos investimentos tanto na neutralidade de emissão de gás carbônico, mas certamente em várias outras linhas da transição verde por meio das suas dezenas de bancos de desenvolvimento e recentemente com o contexto da crise na Ucrânia, da guerra na Ucrânia, a gente viu tanto a Rússia diminuindo a participação do dólar nas suas relações comerciais com a China, que é esse gráfico da direita, e ontem saiu essa notícia de que a Arábia Saudita começaria a aceitar o Yuan na troca, na venda de petróleo para a China. Então a gente tem certamente aqui um processo em movimento se vai haver esse rompimento da hegemonia do dólar ou não ainda é cedo, mas certamente esses processos de crise sistêmica, que é o que eu coloquei a sindêmica, eles apontam nessa direção. Então quais são os grandes eixos? Eu não vou ler tudo, eu vou deixar mais amplo só para a gente não gastar mais tempo do que o necessário, porque eu preparei bastante coisa aqui para vocês. Então, tem quatro grandes eixos que eu venho apontando desde o início da pandemia, que eu acho que vão redesenhar esse período pós-Covid-19 e pós-guerra na Ucrânia. Primeira dinâmica urbana, que vai mudar tremendamente, vai exigir cada vez mais inteligência e tecnologia para não pressionar o meio ambiente. A hiperglobalização, como a gente já viu, vai ser fortemente rearticulada por conta da emergência desses sentimentos nacionais e, ao mesmo tempo, uma série de ferramentas de proteção nacional das cadeias de produção. Então, tanto a funcionalidade das cadeias globais de valor, quanto a nacionalização de matérias-primas, componentes e até mesmo setores que vão ser redefinidos como estratégicos, principalmente no caso desse choque multifacetado de commodities, vai de petróleo, até vários componentes que vão alimentar essa revolução tecnológica, passando por trigo, elementos básicos do consumo nacional, possivelmente vão sofrer um rearranjo, mas ainda é muito cedo para a gente conseguir bater, cravar ali a direção deles. Depois, o rejuvenescimento do Estado planejador, isso começou a aparecer com mais evidência nos Estados Unidos e na Europa, e aqui os dois livros excelentes da Laura Carvalho, que foi feita ali no calor do momento da pandemia, e mais recentemente um livro que eu tive também o prazer de participar organizado pelo professor Gilberto Maringoni, que é A Volta do Estado Planejador, fica aí também a dica para vocês, que tenta reorganizar, qual será esse caminho, essa mudança qualitativa na atuação do Estado, relembrando que neoliberalismo não é exclusivamente a redução do tamanho do Estado, não é um Estado mínimo no sentido quantitativo, ele é mais Estado mínimo no sentido qualitativo, que diz respeito ao tipo de intervenção e o alcance da intervenção do Estado nas políticas econômicas, em geral o Estado neoliberal atua em favor do aumento da desigualdade de renda e riqueza, que é isso que vem gerando toda a frutífera expansão da agenda de pesquisa nessa área, não é só porque tem dados, é que os dados vêm mostrando um agravamento na concentração de renda e riqueza. Então aqui a gente vai ter uma revisão da natureza do alcance da atuação estatal, maior ênfase nas políticas setoriais, principalmente, vai acabar essa história na literatura de que não importa em qual setor você invista, porque o que importa é produtividade. Notem como o debate brasileiro está atrasado, você abre os jornais todo dia, é a mesma ladainha de que não importa se eu estou produzindo grãos ou se eu estou produzindo semicondutores, o que importa é que eu estou atendendo as vantagens comparativas. Isso já foi superado há tempos, há pelo menos uma década na literatura já se aceita que o desenvolvimento está atrelado ao desenvolvimento de setores específicos na economia. Não importa, aliás, importa muito se eu produzo bananas ou se eu produzo ventiladores mecânicos hospitalares. Depois, a saliência das questões ambientais e de saúde, elas vão se tornar, do ponto de vista econômico, pelo menos da atenção, da profissão do economista, endógenas. Ou seja, não vão ser mais choques exógenos que vão aparecer para chocar ali o nosso sistema econômico em equilíbrio em momentos específicos como frequentemente foi tratada esta pandemia. Ela já era prevista fazia muito tempo e pelos epidemiologistas e por vários comunicadores e empresários e inovadores já vinham falando que essa pandemia vai acontecer. O problema é que ela não é o fim da história das pandemias. Muito provavelmente a gente vai ter uma aceleração desses vírus zoonóticos que saltam de animais para os humanos a partir exatamente da pressão sobre as fronteiras dos biomas. Então, mudanças de tecnologia, mudança climática tende a agravar esse processo. Tecnologias verdes precisam ser desenvolvidas, porém, com um olhar para outros objetivos nacionais. De nada adianta eu desenvolver uma tecnologia verde fantástica, só que ela gera maior pobreza, gera maior desigualdade em determinadas localidades onde ela é produzida. Ela gera, por exemplo, maior poluição naquelas localidades. Então, fazer o equilíbrio e o balanceamento da mudança energética na direção de uma maior sustentabilidade e respeito ao meio ambiente não é algo trivial, vai requerer uma abordagem de política pública muito diferente. Além disso, a emergência da economia dos cuidados como um problema central de bem-estar das economias parece ser um resultado positivo desta pandemia. Não sabemos se a economia política vai manter este tema no foco das atenções. Mas, certamente, é algo que na agenda política do Biden e, principalmente, na Europa, isso já é tratado com maior evidência. No Brasil, a gente ainda está capengando, não por conta da ausência do debate, mas porque esse tema não consegue chegar no centro das atenções. E aí, finalmente, o crescimento da pobreza e da desigualdade. E aqui, as dinâmicas são as mais diversas produzindo isso. Vou pedir que vocês confiem em mim, mas, certamente, tem várias dimensões aqui que eu coloquei aqui nesse slide que vão desde mercado de trabalho e informalidade, que eu vou identificar aqui, valorização do trabalho humano, qual é o conceito de essencialidade, recortes étnicos, raciais de gênero e, principalmente, a gente vai ver o que diz respeito às infraestruturas. Então, vou mapear algumas dessas desigualdades, que eu acho que são importantes, para a gente depois falar sobre possíveis abordagens de correção. Então, nesse livro, o grande nivelador, o Walter Scheidel, ele coloca que, ao longo da história, tanto estados em colapso, revoluções transformadoras, podem ser tecnológicas ou institucionais, grandes guerras ou pandemias catastróficas, em geral, elas nivelam a desigualdade de renda e riqueza. Então, você tinha, ao longo da história, muita destruição, desde capital humano, pessoas, empresários, grandes líderes, até destruição de capital físico, que fazia uma repartição da riqueza de uma maneira a amenizar essa distribuição de riqueza, a concentração de riqueza nas sociedades. O que a gente viu durante a pandemia é o contrário, por conta exatamente da liquefação da riqueza, ficou cada vez mais líquida dentro dos mercados financeiros, que se tornam grandes desaguadores de liquidez estatal, os mais ricos acabaram abocanhando grande parte da política pública, da liberação de recursos, do bem público, moeda, e isso, então, gerou o que a gente vem chamando de uma recuperação em cá, em que, como diz a velha música do Axé, o mais rico o de cima sobe e o de baixo desce, então, a gente tem aqui os 10% mais ricos ficando mais ricos, então, os muito ricos vão aumentando muito a sua riqueza ao longo do tempo, a gente teve a produção de centenas de bilionários desde o início da pandemia, particularmente na China, foi um caso de bastante destaque, o que mostra também limites do modelo chinês em termos de bem-estar social, e uma dificuldade grande que a gente vai ver em produzir emprego de qualidade de maneira homogênea pelos diferentes continentes, então, o que o trabalho remoto mostrou? Que quanto mais rico você é, mais fácil é você fazer trabalho remoto, uau, que grande novidade, todo mundo sabia disso, pois é, mas tem pelo menos dados mostrando que há diferenças significativas entre países no que diz respeito à mobilidade do mercado de trabalho, da estrutura de trabalho, não do mercado de trabalho em termos de renda, mas a estrutura, a capacidade que o trabalhador tem de trabalhar remotamente, então, quanto mais rico, maior a capacidade de trabalhar remotamente, logo dentro desse esquema, mais protegido está a sociedade com relação a futuras pandemias, e a mesma coisa acontece do ponto de vista educacional, quanto mais educada é a população, maior vai ser aquela parcela da população que vai ter uma mobilidade maior de trabalho e vai ter também salários maiores em termos de trabalho remoto, então isso é algo que tende a agravar a desigualdade de rendimentos no mercado de trabalho e tende a produzir também essa chamada desigualdade intergeracional, ou seja, as pessoas pobres hoje possivelmente vão estar numa situação pior em termos de acesso a bens básicos e a prosperidade econômica do que, por exemplo, seus pais e possivelmente seus filhos também tendem a ter uma situação pior. Em termos de perfil ocupacional, aqui também a gente já vê outra forma de desigualdade, na parte de cima aqui do gráfico a gente tem os setores em que existe maior qualificação. A 1, 2, 3 e 4 está dando para a gente o nível de renda e a intensidade da cor diz onde está mais concentrado o número de trabalhadores. Então, quando a gente está falando em comunicação, informação, finanças e seguros, o que a gente tem? O maior número de trabalhadores se concentra no nível superior de rendimento se a gente distribuir em 5 quintis. Ou seja, esses setores geram empregos de melhor qualidade. Quando a gente pega transporte, construção, acomodação e alimentação, o que a gente vê? A concentração de trabalhadores em níveis menores de renda. Em outras palavras, é bem possível que saindo dessa pandemia a gente tenha maior desigualdade de rendimentos em escala planetária, exatamente porque muitas vezes esses tipos de produtos ou serviços acabam sendo também produzidos em maior escala em países em desenvolvimento, que é o nosso caso, onde recentemente, segundo o ministro da Economia, a gente deveria celebrar a criação de 9 milhões de empregos informais. 9 de 12, ou seja, 75% de criação de empregos informais. Depois, a infraestrutura em grande parte do mundo em desenvolvimento é insuficiente para proteger as populações de futuras pandemias. Isso significa que uma parte importante no mundo em desenvolvimento não consegue atender as orientações da OMS para se proteger de eventuais vírus, de eventuais pandemias. Isso significa, então, do ponto de vista do desenho do mundo que a gente vai ter no pós-pandemia, tensões geopolíticas, mas tensões sociais que vão se transmutar em crises, que vão redirecionar as nossas atenções para coisas que a gente não estava prestando atenção, do ponto de vista da organização, da economia e da política. E aí, eu trouxe aqui o feitiço do velho Friedman, falando lá em 1982, no momento em que a força política de Estados Unidos e Reino Unido ia na direção daquilo que ele vinha defendendo fazia décadas. E ele diz, então, somente uma crise real ou percebida produz mudanças reais. Então, a gente tem que desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las vivas e disponíveis, até que o politicamente impossível se torne politicamente inevitável. E aí, por que eu coloquei virando o feitiço contra o feiticeiro? Porque é exatamente o que a gente tem posto hoje. A crise do neoliberalismo e aqui, novamente, com todas as ressalvas ao que significa neoliberalismo, a diferença entre hegemonia e políticas neoliberais, mas, certamente, a gente tem um esgotamento desse modelo e uma diminuição do poder persuasivo da ideia de que os mercados resolvem tudo. E aí que entra essa contribuição que eu, Nelson Barbosa, e mais 20 especialistas em diferentes áreas do plano do Biden, fizemos recentemente ao debate público, tentando colocar o que seria esse Bidenomics, vamos dizer, como um sintoma dessa crise do neoliberalismo, particularmente nos Estados Unidos, e como ela poderia inspirar o Brasil, feitas as devidas mediações, a desenvolver políticas públicas na mesma direção. Então, o Bidenomics, ele envolve uma ressurreição keynesiana, a ideia de uma política fiscal mais ampla e também redirecionando a atuação do Estado no sentido das infraestruturas, que lá nos anos 30 eram infraestruturas físicas e agora a gente tem infraestrutura humana também na economia dos cuidados e no avanço da seguridade social e da proteção social. Depois, a ideia de que desigualdade excessiva é um risco e aí a noção de cuidadania nessa economia dos cuidados aparece de maneira muito clara na medida em que o próprio arranjo fiscal tributário permitiu um beneficiamento muito grande do topo da distribuição de renda em desfavorecimento aos bens públicos e serviços básicos que eram fornecidos pelo Estado e isso então leva à necessidade tanto de colocar um piso para a pobreza quanto um teto à concentração de renda por conta da ameaça à democracia que a desigualdade excessiva implica. Depois, o retorno da política industrial e aqui no caso dos Estados Unidos tem uma ancoragem externa vista na forma de segurança econômica externa que é a China e o contexto de pandemia e crises também podem gerar essa ancoragem externa para o Brasil. O que é a ancoragem externa, pessoal? É aquilo que impede que o conflito distributivo entre as classes sociais de um país inibam ou adiem a formulação de políticas sociais, políticas sistêmicas de proteção da economia ou de proteção da sociedade. A pandemia é uma ancoragem externa. Ela permite que o Estado assuma muito mais funções do que normalmente assumiria porque existe esse medo de um ataque externo no caso do vírus e no Brasil a gente não tem muito essa preocupação em termos militares. Mas certamente o que eu vou falar para vocês daqui a pouco é que a gente precisaria desenvolver essa ancoragem externa baseada em grandes valores substantivos como defendia o nosso grande Celso Fortado. Não se trata apenas de meios mas também de fins. Quais fins a gente quer atingir com a política econômica. E aí finalmente o quarto ponto do Bidenomics que é o Estado de Meio Estar Social Verde e a ancoragem externa que diminui os conflitos internos e políticos no atingimento desses objetivos vai ser tanto a mudança climática quanto as mudanças demográficas em particular o aumento da população idosa e também a imigração nesses países que se tornou tão importante para aumentar a oferta de trabalho. E aqui a gente tem tanto a atualização do papel do Estado quanto o maior peso para investimentos de regulação para a sustentabilidade ambiental e a inclusão de serviços públicos universais pensando nos Estados Unidos como um país que mais gasta em saúde mas não tem um sistema único de saúde. Aí eu resumi aqui nesse triângulo aqui quais seriam os eixos integrativos das políticas públicas desde a cuidadania a mudança climática e a mudança tecnológica que a gente pode identificar por exemplo no caso dos semicondutores da tecnologia da informação inteligência artificial big data internet das coisas e assim por diante. Então esses três eixos eles formariam todo um conjunto de objetivos a ser perseguidos pelos países e o Bidenomics nesse caso adapta esses objetivos ao que seria o arranjo institucional das democracias ocidentais. É por isso que a gente usou o Bidenomics em vez de usar o Zinomics que seria da China por haver flagrantes diferenças institucionais entre os dois países. Então aqui a gente vai ter vários itens eu não vou me detenho em todos eles mas certamente eu acho que a priorização e a hierarquização desses itens fazem parte do que eu entendo ser o processo eleitoral que vai vir agora no final deste ano. Eu acho que a sociedade brasileira é importante que os candidatos coloquem essas prioridades essa hierarquia de objetivos porque a partir do resultado dessas eleições eu duvido que isso aconteça mas pensando aqui o que seria o ideal a gente tem então a capacidade de forçar uma negociação das bases fiscais do Estado que hoje são fortemente orientadas para enriquecer os mais ricos e empobrecer os mais pobres e a partir dessa renegociação da base fiscal do que vai ser sustentabilidade fiscal qual que é o nível de endividamento que a gente vai tolerar antes de jogar as taxas de juros longas lá na estratosfera que é a chamada curva de juros que vai inibir investimentos e vai fazer o Banco Central subir a taxa de juros de curto prazo a gente consiga então organizar adequadamente um conjunto de prioridades que vai atender a essa nova demanda redobrada e forte por infraestrutura física e social. Então em termos de orientação maior aqui volta o que é o pão que eu venho vendendo ultimamente o apoio aí de vários economistas de renome pessoas que estudam isso há muito mais tempo do que eu mas que é usar o desenvolvimento econômico não como um processo de enriquecimento privado e quando sobrar um tempo gerar uma graninha para o Estado para ele atender a manutenção de bens públicos mas efetivamente o desenvolvimento como um processo de autodescoberta que não pode se apoiar exclusivamente no setor privado. Então pegando aqui o velho Hirschman a ideia de desenvolvimento como combinação ótima dentro de um esquema de programação linear não faz mais sentido mas sim a gente buscar ampliar o rol de recursos que se encontram tanto ocultos quanto dispersos quanto mal utilizados na economia. Relembrando que muitas vezes esses recursos não são rentáveis do ponto de vista do capital privado mas eles podem ser produtivos do ponto de vista da sociedade como um todo. aí os exemplos abundam e isso nos levaria então na direção da aprendizagem produtiva que está fortemente associado ao grau de complexidade econômica das sociedades. Então aqui eu trouxe essa escadinha que o Paulo Gala chama da escada tecnológica que a gente tem que subir em que a gente vai sofisticando a nossa estrutura produtiva tanto em termos de diversidade quanto em termos de coisas difíceis que outros países não fazem que é a chamada não ubiquidade então produzir coisas sempre isso todo mundo faz não complexifica a sua economia agora produzir coisas difíceis isso te faz complexo produtivo e aí a comparação entre você produzir peixes e você produzir máquinas de litografia se você nunca ouviu falar isso vá procurar mas só para não deixar vocês sem nada é a máquina que produz as máquinas que vão fazer os wafers de semicondutores são máquinas de altíssima precisão com conteúdo de conhecimento e quando você vai falar com o típico liberal vira-lata aqui no Brasil ele vai falar não, mas isso aí não serve para nada porque ele só consegue pensar em semicondutores quando ele vê um iPhone mas a gente está falando de conhecimento científico acumulado em altíssimos níveis de complexidade que é desde o pessoal que estuda física quântica ao pessoal que vai na engenharia de produção trabalhar a produção de uma máquina complexa como essa para vocês terem uma ideia tem uma empresa holandesa que produz essa máquina e ela consegue agora ela vai praticamente dobrar a capacidade produtiva dela para produzir 100 no ano 100 máquinas não é 100 mil 100 máquinas que a grande parte disso vai para a TSMC produtora de semicondutores de Taiwan então a gente está falando aqui exatamente de aumentar a complexidade da estrutura produtiva e o FMI já reconheceu isso tanto que ele deu um nome a esse artigo o retorno da política cujo nome não pode ser mencionado que é a política industrial você fala em política industrial basicamente acaba a conversa as pessoas falam não, isso aí não serve para nada isso serve para enriquecer empresário encher bolso de empresário em desfavor da sociedade que é onde está o discurso liberal aqui no Brasil então essa chamada a verdadeira política industrial que esse artigo chama que é na verdade uma política de tecnologia e inovação ela vai se apoiar em produtores nacionais e indústrias sofisticadas então o próprio Roderick na entrevista dele ontem ele falou o Brasil tem que conseguir aumentar a disseminação de inovação de capacidade tecnológica dos setores mais avançados para o restante da sua economia o que me parece ser um objetivo inadequado para o que a gente tem em face dos nossos objetivos sociais maiores mas certamente é uma linha que deve ser atacada mas duvido que isso resolva o problema primeiro que eu não acho que é tão simples fazer e segundo que eu acho que os nossos problemas são mais diversificados e a orientação para a exportação que tem o papel justamente de educar entre aspas e estimular as indústrias nacionais a atingir excelência tecnológica e excelência em termos de governança essa é a importância de você participar do campeonato mundial da produção que é o comércio internacional que é você desenvolver mecanismos internos de governança e também estímulos a inovação para se manter competitivo e aqui o que diz respeito a participação do setor privado eu sempre defendi a importância da indústria privada dos setores privados o problema é saber qual que é o limite para a gente também não exigir deles do setor privado algo que eles não podem entregar e aí então eu trouxe dois três autores de renome aqui o Hausman que é um grande desenvolvedor do Atlas da Complexidade e o Roderick falando na presença de incerteza sobre o que um país pode ser bom ou produzir ou seja é difícil saber no que você é bom possivelmente quem está me escutando aqui tem um monte de gente que nem sabe se é bom no que está fazendo é custoso descobrir se você é bom em algo ou não pode haver grande valor social na descoberta do custo das atividades domésticas porque tais descobertas podem ser facilmente imitadas então o Estado entraria ali para ajudar o setor privado ajudar o país a descobrir naquilo que ele é bom para fazer e aí pode ser que uma vez que ele descubra o setor privado fala não quero fazer que é o caso da CITEC a nossa produção de semicondutores o setor privado falou não não quero e o governo está em processo de liquidar a única empresa produtora de semicondutores da América Latina que é o CITEC que fica lá em Porto Alegre contra essa liquidação que eu venho atuando fortemente no meu jeito aqui com os meus bracinhos de Horácio nas redes sociais e finalmente o Neil deGrasse Tyson que é o diretor do Planetário Hayden que é um grande divulgador científico nos Estados Unidos ou seja alguém insuspeito de qualquer sovietismo ou socialismo ele foi lá e disse a iniciativa privada na história da civilização nunca liderou grandes projetos caros e perigosos com riscos desconhecidos quando se combinam fatores esses riscos desconhecidos alto custo do projeto baixa rentabilidade não é possível criar uma avaliação de mercado de capitais desta atividade então aquilo que é essencial como diria o velho Minsk estabilizando uma economia instável o que é essencial é o Estado que produz ou dirige o setor privado produz tudo aquilo que não é essencial ou seja tudo que não é estratégico que não é determinante para o bem estar de longo prazo da população se isso mudou com o tempo ou não desde 1980 é outro debate que a gente pode fazer mas certamente um ponto chave que eu acho que quem está aqui escutando nesse plano aqui de pós-graduação pode começar a aprofundar a pesquisa certamente vai ter muito espaço para conhecimento é a qualidade das organizações como que no Brasil as organizações produzem conhecimento então normalmente do ponto de vista da teoria mainstream quando a gente fala em conhecimento a gente está falando de educação que é o samba de uma nota só da abordagem mais liberal e mainstream porque é o que? não, dá educação para as pessoas que elas vão encontrar as melhores oportunidades de mercado como vai ter muita gente qualificada vai vir empresas multinacionais e próprias empresas nacionais sofisticadas vão desenvolver porque o aumento da produtividade vai permitir a complexificação do sistema produtivo pois é a gente colocou um monte de gente na escola na universidade o que a gente tem? pessoas indo embora para outros países ou seja elas não encontram empregos de qualidade aqui isso mesmo ocorre nos Estados Unidos e na Europa pelo processo que eu coloquei lá no início de terceirização de outsourcing da produção manufatureira para o leste asiático e a Ásia como um todo então isso não é um processo que afeta apenas a gente mas nos afeta de maneira mais grave depois a qualificação no mercado de trabalho coloca as pessoas na escola a universidade dá para elas bons empregos que o desenvolvimento acontece pois bem vem o Moustakkan quem não conhece esse texto eu recomendo fortemente depois vou disponibilizar para vocês a apresentação e ele diz o problema é que tem uma outra parte da produção do conhecimento que é a mais difícil de todas que é construir capacidade organizacional que é conseguir produzir organizações que aprendem coletivamente o que requer um problema de coordenação tremendo do ponto de vista da produção de conhecimento e fazer isso construir essa capacidade organizacional está fortemente associado ao objetivo inovativo tanto de países quanto de empresas então se o país vai focar em empresas low tech empresas de tecnologia básica ele vai precisar de capacidades organizacionais menos sofisticadas se ele quer produzir tecnologias intermediárias que vão estar associado por exemplo a imitação eu não estou falando de produzir inovação gente imitar tecnologias que estão vigendo em outros países mais desenvolvidos em determinados setores requer capacidade organizacional intermediária se você quiser inovar você tem que ter organizações dinâmicas do ponto de vista do conhecimento aí você consegue produzir aquilo que a gente chama de inovação chumpeteriana então quando você tem capacidades básicas que é o nível em que o Brasil se encontra de acordo com o relatório do Banco Mundial que eu venho divulgando já há bastante tempo o Brasil tem baixíssima capacidade organizacional no setor privado nas suas multilatinas ou seja são grandes corporações multinacionais que atendem predominantemente o mercado da América Latina e mesmo essas empresas tem capacidades organizacionais muito baixas o Brasil ele tem pontuação terrível em várias dimensões de avaliação do desempenho corporativo empresarial e de governança comparativamente aos países da amostra então o que a gente consegue fazer de maneira mais ou menos dada é o que eles chamam de aprendizado amsdeniano lembrem-se da da amsden da autora do livro A Ascensão do Resto Alice Amsden quem não conheceu aparentemente nas redes sociais me avisaram hoje que está em promoção em alguma grande revendedora esse livro que é um livro fantástico então a gente conseguiria fazer isso mais ou menos copiar ou desenvolver em termos de cadeias adjacentes àquilo que a gente já produz mas fazer o grande salto inovativo a gente precisaria ter capacidades organizacionais e aqui eu adiciono estatais maiores isso nos leva então ao problema da orientação da política aqui eu já vou me encaminhando para o final para a gente poder conversar um pouco então como que a gente vai estabelecer esses valores substantivos que o Celso Furtado sempre defendeu desde civilização industrial e criatividade que é como direcionar a política pública para os problemas que realmente importam que isso passa por um problema de hierarquização de necessidades a la Arrow o teorema da impossibilidade como que a gente faz para definir os objetivos da política social e aí aqui a grande Mariana Mazzucato que vem articulando muito o debate em torno disso que nem é muito novo essa ideia de missões mas ela vem fazendo de uma maneira muito hábil que é estabelecer a política de pesquisa e inovação como centro dinâmico da economia como centro estratégico do crescimento econômico ou seja não é que cada ministério vai ter um aspecto de pesquisa e inovação não todos os ministérios todas as instituições funcionariam como satélites de um grande objetivo e uma grande instituição que articularia a dimensão de pesquisa e inovação em cada objetivo social e atravessando objetivos sociais de maneira simultânea então para exemplificar isso que eu sei que fica muito abstrato eu e o meu grande amigo e coautor o João Romero a gente escreveu um dos capítulos do Bidenomics que é esse retorno do Estado Planejador e para ilustrar a gente usou a ideia do setor de saúde como uma forma de você estabelecer esse valor substantivo que vai orientar a política pública então quando a gente pega essa pesquisa da CNI e pergunta para um conjunto de pessoas em diferentes municípios quais são os principais problemas que elas veem a primeira resposta foi melhorar serviços de saúde depois promover geração de empregos e melhorar a qualidade da educação em tese tudo aquilo que na minha visão a predominância do discurso neoliberal na política ainda que ele não seja dominante não consegue resolver porque em geral a solução oferecida é privatização ou deixar na mão do mercado para fazer isso já tem grandes expoentes do mainstream dizendo que os mercados sozinhos não fazem não produzem empregos de qualidade então a gente pegou esse objetivo e aqui combinando com os dados da pandemia que mostram que principalmente norte e nordeste uma fatia enorme da população não consegue atender as orientações de isolamento social norte e nordeste tem 60 e 50% dos domicílios respectivamente em condição de vulnerabilidade do ponto de vista infraestrutural que é número de banheiros por pessoas tem esgoto água encanada recolhimento de lixo tudo aquilo que propicia a difusão e disseminação de zoonoses então a gente tem essa dificuldade no país e me parece ser um objetivo absolutamente correspondente ao anseio da sociedade que é eliminar esse déficit infraestrutural que vai ter uma série de repercussões sobre vários gastos de vários ministérios e também sobre o bem-estar coletivo e por que que o setor de saúde acaba sendo importante porque notem a interação setorial que ele produz tanto no que diz respeito aos indicadores do desenvolvimento sustentável seja saúde e bem-estar redução de desigualdade trabalho decente crescimento econômico indústria inovação infraestrutura educação e assim por diante e como ele interage faz interagir vários setores de maneira sofisticada que vão desde infraestrutura equipamentos material hospitalar biotecnologia nós temos Amazônia e o Cerrado com uma ampla riqueza natural para produzir conhecimento em vez de apenas gerar a fogueira do enriquecimento extrativista produção de insumos tecnologia da informação e assim por diante então focar determinados indicadores de saúde pode articular inúmeras cadeias de produção e aqui a contribuição do grande Carlos Gadeira da Fiocruz para o Bidenomics nos trópicos ele faz o capítulo sobre o setor de saúde e ele vai mostrar a gente já tem a capacidade produtiva acumulada pelo histórico do SUS e das instituições que compõem o sistema seja Fiocruz Butantan e vários outros institutos em diferentes áreas do sistema porque as pessoas acham que o SUS é só o postinho de saúde mas o SUS tem toda a parte do bastidor ali da produção toda a parte de base química biotecnológica setor de produção de serviços hospitalares a tecnologia de fazer testes clínicos isso é super importante é uma vantagem comparativa que o Brasil tem e que ficou nítida durante a pandemia em que a gente foi chamado para fazer esses testes clínicos de várias vacinas a gente já tem isso montado a gente pode exportar essa capacidade estatal principalmente para países da África que tem uma baixíssima capacidade de organizar a distribuição de vacinas e estão amargando esse teste vacinal ainda correntemente não só por causa deles é verdade não quero culpar a capacidade estatal deles mas certamente esse é um gargalo importante e aqui a ferramenta da complexidade vem sendo uma acho que um instrumento importante quem gostar de estudar isso quem curtir essa área tem aplicações muito objetivas para enriquecer o debate em política pública que pode ajudar a gente a identificar setores a partir por exemplo da capacidade que aquele setor tem de gerar diversidade de bens e serviços que podem ser exportáveis de capacidade de gerar maior diversificação e complexificação da cadeia produtiva perfeitamente adaptável a formulação de políticas públicas como mostra esse artigo aqui do João Romero esse meu grande amigo e coautor junto com coautores e você consegue escalonar os prazos e o grau de sofisticação das metas em curto prazo médio prazo longo prazo de maneira a conseguir formar uma política pública de longo prazo nesse setor em particular e notem aqui os dados mostram vai desde o setor têxtil químico eletroeletrônico maquinário metais e os vários outros você consegue organizar dentro de uma cadeia de capacidades produtivas com diferentes níveis ou relações de custo-benefício pra política focalizada mas de ponto de pronto pra gente começar a discutir o aspecto institucional de eventualmente focar essa missão saúde Brasil o que é inevitável recriar o ministério do planejamento talvez com a capacidade de articular diferentes institutos e organizações do estado da sociedade civil e também do setor privado na articulação desses objetivos que atravessam setores da gestão pública que atravessam áreas da gestão pública que podem envolver meio ambiente de saúde de educação infraestrutura setor de energia imprescindível que a gente recrie o ministério do planejamento segundo é dar ao BNDES a característica que ele sempre teve de ser um banco de desenvolvimento e não um pequeno banco de varejo que é o que estão transformando o BNDES com pequeninos pequeninos aplicações e todas elas muito voltadas para as vantagens comparativas estáticas que são aquelas associadas ao setor de commodities então redirecionar o BNDES para fazer efetivamente o que ele é capaz de fazer que é construir capacidade produtiva reforçar a capacidade estatal de coordenação e direcionamento do desenvolvimento para que a gente consiga então jogar recursos nessas instituições relevantes de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem aqui no Brasil seja as universidades públicas que hoje amargam as piores o pior poder de compra real das bolsas de estudo e de pós-graduação não preciso dizer para vocês quem tem bolsa aqui sabe quem não tem quem sabe o drama que seria pelas mesmo tempo porque elas valem cada vez menos não são reajustadas desde 2003 mas a Embrapi que seria o equivalente a Embrapa mais focada na área de inovação se puderem vão pesquisar sobre a Embrapi tem muito projeto de pesquisa legal que vocês podem fazer no plano do mestrado e doutorado Fio Cruz Butantan tem São José dos Campos Ita a gente tem vários centros de pesquisa e inovação Brasil afora que muitas vezes não recebem a devida atenção da imprensa mas que são impressionantes na capacidade de produzir inovação se tiverem o devido financiamento e aí para finalizar o grande problema que eu chamo da ancoragem externa que pode ajudar a gente a atribuir um pouco de racionalidade lá em Brasília o difícil de você fazer um plano como esse é convencer e articular os diferentes grupos políticos sociais e de interesses econômicos na mesma direção então todo mundo tem sua demanda todo mundo acha sua demanda mais importante que a do outro e aí a dificuldade de organizar isso quem vai ganhar primeiro quem vai perder agora e vai ganhar depois a dificuldade de enfrentar os custos da inovação eu acho que o problema da recessão que a gente já está vivendo ele foi atacado e gerou um orçamento elástico de quase 8% do PIB em termos de déficit que nos permitiu atacar a pandemia sem gerar a explosão das taxas de juros de longo prazo na curva de juros como previa gerou aumento estamos com a taxa de juros mais elevada mas perto do que eram os medos então foi muito menor a dívida pública não explodiu ao contrário ela diminuiu por pressões inflacionárias mas enfim não batemos o 100% de dívida pública que era vendido depois a mudança climática vai gerar ainda eu acho que essa essa ancoragem externa mais difusa porque é mais difícil de mobilizar as pessoas mas certamente é uma grande mas a crise ecológica quando ocorrer na minha visão ela já está ocorrendo ela vai acelerar esse processo então a questão é como que a gente consegue articular esses grandes dramas externos que já vão se manifestando no nosso país no nosso meio ambiente e que os desastres de Brumadinho e Mariana vão mostrando a participação do setor privado e da falta de regulação e da falta de investimento desde a parte de segurança até a parte de proteção do meio ambiente que é preciso haver intervenção estatal no sentido da coordenação não no sentido da economia porque o estado já faz parte da economia você não intervém em algo que você faz parte mas na coordenação do direcionamento desses esforços então é inevitável que a gente dê prioridade para a questão ambiental como um centro dinâmico da produção de inovações na área das políticas públicas e aqui a gente pode o Daniel certamente conhece muito mais disso do que eu no Green Up por parish ou seja faz transição verde ou pereça que a gente tem desde gestão da água combate à seca desertificação a produção e desenvolvimento de cidades sustentáveis com todos os seus efeitos distributivos sobre o bem estar qualidade do ar qualidade da água ocupação no sol a ruralidade sustentável num contexto em que a gente está falando de reforma agrária o conceito de reforma agrária já mudou e tem muitos estudiosos mostrando que não dá mais para pensar reforma agrária como a gente pensava lá nos anos 50 a gente tem que fazer a adaptação porque grande parte da população já é rural então o que significa uma ruralidade sustentável o que significa respeitar biomas sensíveis como extrair conhecimento em vez de extrair a própria o próprio ambiente e alterá-lo de maneira irreversível depois energias renováveis e eficiência energética indústria de baixo carbono transformação e inclusão digital todas essas ferramentas que se vocês voltarem lá naquele gráfico de mobilidade no contexto de pandemia vão facilitar o Brasil a estar no topo daquela distribuição de mobilidade em condições de adaptabilidade para o trabalho remoto hoje a gente tem baixíssima adaptabilidade a trabalho realmente regressivo do ponto de vista da distribuição porque ele beneficia apenas aqueles já mais ricos e finalmente educação ciência tecnologia de inovação que acabam sendo atravessados por esse objetivo maior de sustentabilidade e a gente precisa de alguma maneira encontrar um arranjo retórico que tire do problema do meio ambiente essa coisa meio caritativa como se a gente fosse coisa de gente que está fazendo as coisas não por lucro mas por bondade não esse é um problema de auto interesse só que é um auto interesse compartilhado que a gente cuide desse espaço compartilhado e que não dá para reverter apenas a responsabilidade para o setor privado porque não apenas ele não vai resolver o problema quando depois de ele não resolver ele vai dizer mas isso aí não é problema meu se você achou que eu ia resolver achou errado não dá para deixar na minha mão e aí finalmente rapidamente comparar Brasil e China em termos de PID de pesquisa e desenvolvimento o Brasil é o de baixo só para deixar claro a capacidade da política pública nossa que é essa seta aqui de gerar efeitos positivos em termos de gasto empresarial em PID é baixíssimo e isso tem a ver tanto com a maneira como a gente define PID no Brasil o texto do Túlio Chiarini no Bidenomics nos trópicos deixa evidente que 50% do que a gente chama de gasto e PID no Brasil é compra de máquinas ou seja você está comprando a máquina que foi produzida por outro país e aí você vai lá a empresa vai lá e coloca não, isso aqui é investimento em PID ou seja a gente não está produzindo conhecimento é ainda menor o que as empresas produzem de pesquisa e desenvolvimento no Brasil isso novamente só para que vocês tenham noção do que são essas capacidades organizacionais que os liberais no Brasil adoram dizer que o Brasil está pronto para fazer e não está se a gente depender do setor privado para poder fazer inovação tecnológica a gente está na lama notem a capacidade da política pública em Israel e Coreia do Sul de estimular o gasto em PID nos diferentes países aqui a intensidade de esforço tecnológico por tipo de produção tipo de setor química farma equipamento bélico eletrônico aqui pegou equipamentos de precisão opto eletrônicos e equipamento bélico isso aqui é a proporção de pessoal empregado diretamente ligado a pesquisa desenvolvimento e engenharia vocês veem que os setores são muito diferentes na capacidade que eles têm de produzir ou de empregar mesmo pessoas na produção de conhecimento eles são muito diferentes e por isso a gente deve tanto trabalhar na capacidade de absorção quanto nos setores específicos que a gente precisa para desenvolver economia vocês conseguem ver o gráfico inteiro aqui na direita que aqui para mim aparece uma telinha é difícil fazer isso que eu estou falando com esse basicamente que eu chamei do definhamento projetado da nossa ciência então essa aqui é o drama da nossa pós-graduação no Brasil as principais agências de financiamento vêm reduzindo sistematicamente o quanto elas investem e a gente tem cada vez mais fuga de cérebros que a gente formou com dinheiro público que vão embora para outros países e principalmente o desestímulo dos estudantes e das dos estudantes para a carreira acadêmica para a carreira de pesquisa e desenvolvimento ou seja a gente está literalmente matando matando os ovos de ouro da nossa galinha do futuro desse novo paradigma econômico tecnológico que é a inovação que é a ciência e tecnologia e isso inevitavelmente vai produzir um aumento e agravamento do que a gente já vem assistindo fuga de cérebros queda de investimento em ciência e tecnologia perde talentos para outros países e isso então nos leva às conclusões então a gente tem um cenário de geopolítica e crise ecológica de altíssima tensão que dentro do trilema de Roderick deve levar a gente no espaço numa direção de maior soberania econômica e segundo a minha leitura o Brasil está muito pouco equipado para poder usufruir desse cenário multipolar em que a gente vai ter oportunidades de exploração da política doméstica de desenvolvimento e a gente não vai conseguir elaborar rapidamente ou com a velocidade necessária a forma de aproveitar esse rearranjo da peça do cenário geopolítico a gente tem várias externalidades difusas que podem ajudar no caminho da transição verde mas isso requer atuação do Estado dentro desse arranjo de missões ou no arranjo de uma centralidade da política de ciência e tecnologia a escassez de oferta global de semicondutores mas também podemos pensar nas commodities abre uma janela de oportunidade para que a gente faça não apenas convênios de transferência tecnológica mas também políticas de articulação entre setor privado e setor público com o foco na superação de determinados cargados depois a gente tem a vantagem do atraso em determinados setores mas como eu mostrei para vocês a exploração dessas vantagens dependem das capacidades organizacionais que a gente tem para poder aprender a tecnologia ou seja não adianta nada comprar uma máquina se você não tiver engenheiros capazes de fazerem ou engenharia reversa ou aprender com a tecnologia que vem de fora por meio de convênios por meio de articulações entre empresas transnacionais ou multinacionais que é explica uma parte importante do desenvolvimento organizacional de vários países da Europa que fizeram esses intercâmbios para o aprendizado técnico durante os anos 50 e 60 no período do pós-guerra e finalmente adotar a inovação e tecnologia como centro da política econômica que orientado por esses valores substantivos que a gente pode adotar como sendo saúde de educação a inclusão social e inclusão produtiva a gente pode amenizar a dependência estrutural e tecnológica em setores que nós reputamos como estratégicos para o desenvolvimento nacional e aqui eu deixo a frase para terminar do Celso Furtado dizendo que a gente precisa colocar o caráter nacional das políticas como centro o direcionamento do desenvolvimento dessa política pública e aí ele coloca a imaginação política terá assim que passar ao primeiro plano ou seja não dá mais para ir por essa velha tecnocracia embolorada que a gente vê todos os dias nos jornais é só deixar as contas num lugar banco central independente baixar tributos colocar as pessoas na escola e o resto acontece não já está mostrado dentro do próprio mainstream que essas coisas não funcionam de maneira tão espontânea assim é preciso muita política pública muito direcionamento e esse é o campo do debate qual política pública a gente quer e não ser tem que fazer política de desenvolvimento produtivo ou não então equivoca-se diz o furtado quem pretende que já não existe espaço para utopia esse é o desafio maior que enfrenta a nova geração ele escreveu isso em 2002 então vale para vocês também convido-o a assumi-lo sem temores deixo aqui então os livros que eu recentemente produzi dos quais eu participei e os meus contatos para quem tiver interesse em interagir mais comigo agradeço demais desculpa aqui o excesso de tempo mas como era apenas eu falando então eu optei por abusar da paciência de vocês mas poder oferecer uma imagem um pouco mais completa obrigado de novo Daniel e a todos e todas que me acompanharam aqui obrigado André eu acho que foi uma boa opção o que você fez agora foi uma verdadeira aula é aula inaugural do nosso programa de pós-graduação em economia eu tenho certeza que todos nós estávamos muito satisfeitos e felizes em te ouvir muito obrigado mais uma vez pela amplitude de temas tratados pela quantidade de dados etc foi muito bom eu particularmente tenho algumas perguntas mas eu vou passar diretamente para as perguntas que já estão aqui no chat do Teams deixa eu dar uma olhada não ali no YouTube a gente ainda não tem bom a primeira pergunta é da Juliane veja eu posso abrir o microfone para que vocês possam fazer os autores das perguntas possam fazer oralmente se vocês assim quiserem se não eu posso reproduzir aqui Juliane você quer fazer a pergunta? quero sim professor André primeiro muito obrigada foi muito interessante principalmente para a produção de artigos nesse ano a sua aula deu um foco mas o que eu quero perguntar é que relacionando a lógica dos bens públicos e a apropriação da água seja como insumo ou via logística pelas cadeias globais de valor qual é a sua visão sobre o fetichismo dos recursos naturais e a fagocitose desses recursos pelas cadeias globais de valor principalmente no setor de grãos obrigada não é nada eu obviamente eu não sou especialista nesse tema mas o meu entendimento é que a gente ainda não superou principalmente a forma de organizar o uso e a extração de recursos naturais principalmente os não renováveis e isso leva a um forte questionamento sobre a validez e a sustentabilidade dessa chamada transição verde principalmente se ela for operada por mercados financeiros via ESG então eu que eu venho aprendendo com quem estuda e fala nesse sentido principalmente no que diz respeito aos recursos hídricos a gente está vendo um processo de fortíssima desarticulação principalmente no que diz respeito à produção hidrelétrica no Brasil então quando a gente pensa em hidrelétrica a gente está pensando em recurso hídrico e a gente já já teve inclusive indicações de um uso desses recursos no sentido de desperdício só para produzir energia elétrica na medida em que gerava lucro para determinados operadores então eu acho que a discussão principalmente passa por uma articulação dessas diferentes especialidades que vão colocar restrições muito amplas ao tipo de tecnologia que a gente vai desenvolver ao tipo de tecnologia que a gente vai adotar e que hoje não tem prioridade no debate pelo menos no que eu conheço dos debates eu não vejo a preocupação com os recursos hídricos ser colocada de uma maneira central coloca-se como uma restrição vamos dizer assim que está presente mas eu não entendo como sendo diretriz da política então nesse sentido eu acho que teria que avançar muito mais e certamente a contribuição de vocês tem vários especialistas nessa área poderia ajudar muito Obrigada André eu convido agora o próximo o Rafael Moraes para fazer a sua pergunta se você puder Rafael ou prefere que eu faça Eu vou reproduzir a pergunta do Rafael ele pergunta o seguinte em sua visão como seria possível o setor público estimular a diversificação produtiva sem gerar a percepção de rivalidade com a vantagem comparativa brasileira em recursos naturais Eu acho que um caminho já vai ser dado pela realidade mesmo realidade geopolítica que está encarecendo vários produtos que a gente não produz e principalmente que a gente vai ter que encontrar uma forma o trigo é um exemplo deles mas vai exercer pressão também sobre a nossa base de recursos naturais que são fortemente afetados o setor principalmente de minério de ferro vem sendo muito afetado aí as pessoas acham que a taxa de câmbio está valorizando porque o pessoal está apoiando o Lula e é só ver a bolsa de valores e ver os setores que mais estão valorizando são os setores de commodities eu acho que tem muito pouco a ver com o Lula e muito a ver com a valorização desses setores da doença holandesa brasileira como articular isso como fazer para a gente escapar desse vício que nós temos em extração de recursos naturais acho que o primeiro ponto é restaurar a capacidade de direcionamento do Estado por meio dessas missões e isso vai nos permitir por exemplo taxar mais pesadamente a exportação de commodities ou extrair via tributação de grandes fortunas tributação de renda mais progressiva o excesso de renda gerado para essas pessoas que atuam nesses setores e grandes empresas e a gente reverter isso no direcionamento de política pública para essas missões mais localizadas e pensando aqui de maneira muito utópica a formação dessa centralidade da ciência e tecnologia mas me parece inevitável que isso ocorra pela mão do Estado se não atuando diretamente na esfera produtiva o que eu acho hoje muito difícil pela perda de capacidade que o Brasil passou o Estado brasileiro passou nos últimos 40 anos mas certamente no papel de coordenação então envolveria a gente realmente investir fazer muito concurso para gerar esse grande bloco de coordenação de investimentos com economistas com engenheiros com especialistas nas diferentes áreas para poder trabalhar de maneira interdisciplinar essa nova fronteira nessa área lá fora que permita produzir dados que mostrem os efeitos dessas políticas nas diferentes ramificações que elas vão ter e que permita redirecionar o anseio ou atuação da economia na direção desses interesses coletivos mas não tem saída fácil não vai ser eu acho que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo porque a restrição orçamentária via mercado financeiro toda vez está falando que o negócio vai explodir vai ser muito forte em cima de um governo progressista então me parece que o redirecionamento fora desses setores que usam muitos recursos só vai ocorrer se houver a formação de uma frente de uma mobilidade não vou usar frente ampla porque já está muito desgastado mas de uma mobilização de vários grupos sociais na defesa desse redirecionamento da atividade coletiva e da atividade econômica nunca fizemos acho que a última vez que a gente fez algo parecido foi durante o governo Getúlio Vargas e mesmo assim vocês viram no que deu então historicamente as nossas elites econômicas nossas classes dominantes elas não gostam de fazer grandes mudanças estruturais em geral quem faz isso é o Estado e aqui fica a dúvida se a gente conseguiria fazer isso na amplitude e na magnitude que a crise climática crise ecológica exige hoje me parece que não o Ricardo André obrigado pela sua resposta ele pergunta há espaço hoje para um plano nacional efetivo considerando a diversidade de interesses regionais e os grupos no país eu gosto de acreditar que sim porque senão eu perco a esperança com tudo mas pensando objetivamente eu acho bastante difícil que a gente consiga organizar um plano nacional de desenvolvimento vamos dizer na linha do que a gente já fez no passado eu acho muito difícil inclusive quando a gente vê as experiências passadas dos anos 50 houve um esforço muito grande de literalmente criar uma classe empresarial que pudesse absorver esses objetivos nacionais que deram alguns resultados não todos positivos mas quando a gente pega uma Embraer quando a gente pega até o caso Gurgel que foi literalmente assassinado não a pessoa mas o projeto foi assassinado por aquela conjuntura absurda que até hoje o pessoal acha que foi uma crise do Estado a grande inflação dos anos 80 e não um grande choque múltiplo de bens básicos que ocorreu ao longo dos anos 70 por conta exatamente da tentativa de superação da nossa condição de dependência que foi segundo o PND críticas são as mais abundantes mas certamente foi um esforço de fazer uma mudança estrutural num esquema financeiro que foi absolutamente errôneo e agora a questão hoje é nós não temos as mesmas condições dos anos 70 de fazer algo parecido então me parece que a saída vai ser pela construção dessas capacidades estatais tem ampla literatura e novamente eu acho que os economistas tem que começar a estudar mais isso isso é geralmente um tema que está mais na área de administração pública na sociologia mas eu acho que economista tem que começar a aprender com essas outras áreas e não ir lá com o perdão da palavra e ficar vomitando regra o chamado imperialismo metodológico da economia mas ela é efetivamente aprender como construir essas capacidades estatais para que a gente consiga arregimentar setores difusos da sociedade que aglutinados podem dar uma força grande em termos de economia política mas me parece que de maneira espontânea eu acho muito difícil a gente conseguir fazer isso mas não quero perder as esperanças Leonardo já que você está com a câmera ligada logo depois que você fizer a pergunta eu vou já emendar uma pergunta que também veio lá do YouTube tá bom André? Parabenizar o professor André Roncaglia parabenizar o professor Daniel pelo convite sigo o professor André Roncaglia já faz algum tempo nas redes sociais sou um voraz devorador dos livros que ele publica obrigado e também do canal dele no YouTube Conexão Xangai os reacts também e aprendo bastante como hoje aprendi também uma satisfação muito grande a minha pergunta vai até pela experiência que eu tive no ano passado peço para por exemplo retirar do teto de gasto investimento público e aí assim de fato aumentar o investimento e priorizar os setores como o professor mostrou explicou para a gente que são complexos e levariam ao desenvolvimento de fato eu acho que sim tem que mudar o governo acho muito difícil né se esse governo conseguir a sua reeleição eu acho muito difícil a gente avançar nesse caminho que eu falei certamente é uma agenda da morta que a gente pode tentar aplicar na Argentina na Bolívia no Peru mas dificilmente no Chile agora né que a gente teve um sopro de mudança ali com a com a eleição do Boris mas eu acho que se manter esse governo é muito difícil porque por dois motivos primeiro pelas razões ideológicas que são muito claras e segundo porque um governo fraco que é a característica desse arranjo político que está no poder ele vai se submeter às forças estruturais da sociedade brasileira que são fortemente viesadas para o extrativismo primário exportador para o retorno pensa século XXI a gente está discutindo o garimpo garimpo a gente tinha que estar discutindo como colocar as pessoas que viviam do garimpo numa sociedade da informação da economia do conhecimento com institutos de pesquisa que vão aproveitar os princípios ativos que estão lá escondidos na floresta amazônica e a gente está discutindo extrativismo está acabando com o turismo no Pará em várias localidades que estão agora sofrendo com resíduos tóxicos desse tipo de atividade que a gente tem que ter todo o respeito acho que com essas atividades com as pessoas que fazem isso há muito tempo porque a culpa não é delas a culpa é do sistema econômico que não oferece alternativa então quando você tem um governo fraco sem uma agenda política e uma agenda de política econômica de transformação estrutural você vai reforçando a dinâmica das vantagens comparativas que vai ser produzir minério produzir gado e soja para alimentar os chineses produzir minério de ferro para ajudar a China a produzir automóveis e prédios e a gente vai ter o garimpo para garantir que um pouquinho dessa riqueza que fica concentrada sempre na mão de poucas pessoas no setor agroexportador seja nos lucros na babesco da Vale do Rio Doce só a Vale ou nos lucros dos grandes produtores de soja você vai desenvolvendo atividades ali vamos dizer de alicerce que gera um pouquinho de renda para aquelas famílias que é o caso do garimpo quem não assistiu ainda o documentário sobre serra pelada vai assistir e ali está no Youtube agora me fugiu o nome do documentário se alguém souber e ponha no chat por favor mas fica nítido você tem 90% que nunca ganharam nada ali e os 10% que encontravam alguma coisa então são setores que produzem muita desigualdade e nesse caso o resultado acaba sendo agravar essa tendência a alocação viciada de recursos da economia então do ponto de vista do novo desenvolvimentismo e da teoria da abordagem da doença holandesa isso que a gente faz hoje a despeito do que pensa a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia é uma alocação de recursos se você está fazendo com que poucos produtores se enriqueçam absurdamente com o dinheiro que eles ganham com o ciclo de commodities ou com a desvalorização cambial ou elevação do preço das commodities no mercado internacional você não está fazendo a economia funcionar de maneira mais produtiva a gente teve redução da participação da indústria redução da produtividade que na minha visão tem a ver com o fato de 9 milhões de empregos que foram criados recentemente foram no setor informal com baixíssima produtividade e não com pesquisador de alto calibre fazendo produzindo conhecimento para gerar semicondutor de sei lá 7 ou 8 nanômetros a gente não consegue nem produzir algo perto disso aqui no Brasil ainda que a gente tenha engenheiros muito qualificados lá no Rio Grande do Sul então se for um governo como esse o que a gente vai ter é um agravamento na minha visão dessa tendência viciada da economia a se beneficiar de extrativismo neo-extrativismo que pode aparecer de maneira mais ou menos sofisticada na governança corporativa de bolsa de valores das empresas que produzem mas dificilmente vai resolver o nosso problema de escassez de empregos de qualidade e desigualdade de renda e riqueza eu tenho mais duas perguntas aqui eu vou fazê-las e eu vou encerrar porque a gente já está quase duas horas de sessão a primeira pergunta é do professor Humberto ela vem do YouTube ele pergunta como acelerar a implantação de um modelo pós-neoliberal na agenda de política econômica e na academia adotar a Bidenomics nos trópicos seria retomar o desenvolvimentismo atualizado? a ideia do Bidenomics é oferecer do ponto de vista realmente da retórica do ponto de vista até se a gente quiser de um certo marketing político algo que possa servir de inspiração para uma política nacional do desenvolvimento então o Bidenomics do jeito que a gente formulou não seria nada mais nada menos do que o nacional desenvolvimentismo atualizado tanto para as forças de economia política que a gente tem hoje quanto para as limitações estruturais do ponto de vista da composição do nosso PIB da composição setorial do nosso PIB então a gente faz uma atualização metodológica ou seja a gente adapta as ferramentas de complexidade a gente adapta a ferramenta de política pública de política industrial e a gente atualiza o que nós entendemos ser o estágio o momento estágio no sentido de momento do desenvolvimento produtivo brasileiro com fortíssima desindustrialização e perda de capacidade tecnológica em setores complexos a partir disso o Bidenomics ele meio que desaparece porque a questão aqui passa a ser uma política de inspiração fortadiana que é redefinir os valores substantivos do desenvolvimento econômico então em vez de ficar apenas na discussão que em geral os economistas liberais o mainstream gostam que é a discussão de custo-benefício então eu tenho que fazer políticas públicas que tenham boa relação custo-benefício a definição de valores substantivos como cuidadania como atentar para o drama da crise ecológica como explorar de maneira sustentável e enriquecedora os biomas da Amazônia e do Cerrado necessariamente vão alterar o que nós entendemos por serem os padrões de custo-benefício da análise de política social porque isso vai levar a uma repriorização de determinadas políticas então pode ser que uma política por exemplo como no caso de cisternas ela possa ter uma relação custo-benefício muito elevada ou não a depender não sei exatamente qual foi o dado mas eu sei que o benefício é absurdamente elevado só não sei o custo ela pode por exemplo cair inúmeras ordens de prioridade dentro de um plano nacional mas a orientação por um valor substantivo como por exemplo garantir acesso a água garantir acesso a determinado conjunto subconjunto de saneamento pode fazer com que essa política suba na prioridade do governo ou na prioridade da política que está ali estabelecida então o Bidenomics nesse sentido ele não é apenas vamos dizer um rótulo para tornar mais aprazível para a nossa imprensa debater sobre isso mas é também a tentativa de ao adaptar para os trópicos tentar colocar esses valores substantivos que a nova agenda de política de desenvolvimento está apresentando que é a questão da economia dos cuidados a importância da educação no seu contexto não apenas de formação vamos dizer orientada para o mercado de trabalho no sentido de produtividade mas também no sentido de aumento da capacitação a la Marte a 100 ou mesmo o Celso Fortado no Civilização Industrial e Criatividade pensando por exemplo a organização das cidades nas cidades inteligentes mas que atendam vamos dizer a demanda das pessoas de mais baixa renda recortes de gênero de raça o problema por exemplo das infraestruturas físicas e humanas o problema associado a transição energética ciência e inovação hoje esses pontos que o Bidenomics coloca no centro da agenda dos Estados Unidos também estão ausentes das nossas políticas e aí ao fazer essa adaptação eu acho que a gente oferece uma reorganização do que seriam as prioridades da política pública a última da Tatiana Camacho ela te parabeniza pela tua apresentação muito relevante atual e ela tem uma pergunta em relação ao planejamento de políticas públicas se na sua visão o ciclo político no Brasil tem efeitos negativos de desarticulação de iniciativas importantes no médio e no longo prazo eu gosto sempre de pegar o caso do Bolsa Família o Bolsa Família passou por um início muito conturbado em que a gente ficou ali cerca de três anos mais ou menos quem defendia o programa tentando mostrar que ele não levava as pessoas principalmente as mulheres a querer ter mais filhos só para receber o programa que ele não gerava preguiça no trabalhador e que ele não inibia ainda o mercado de trabalho 18 anos depois a sociedade brasileira parece ter atingido um razoável grau de consenso contra a validade do programa e ele foi premiado já em escala internacional como um dos melhores programas de transformação social quando isso aconteceu a impressão que me dava é que ele havia completado a difícil transição entre um programa de governo para um programa de estado então pronto ele passaria a ter orçamentação garantida ainda que de forma tácita sem nenhuma lei obrigando a orçamentação mas porque os interesses da sociedade as forças políticas representadas no Congresso Nacional assim entenderiam então faltaria só fazer o que por exemplo o Banco Central o que ocorreu com o Banco Central ele já era autônomo operacionalmente aí você foi lá e votou a lei que garantiu a autonomia com todas as repercussões subsequentes que isso implica no caso do Bolsa Família faltava só isso transformá-lo numa política de estado ele voltou a se transformar numa política de governo foi piorado com o auxílio Brasil diminuiu o acesso diminuiu a orçamentação diminuiu a duração dessa orçamentação ela está orçamentada só para 2022 e a gente então perdeu um programa de estado que 18 anos depois já tinha tudo para ser chamado um programa de estado então o ciclo político afeta o que a gente entende por política pública sim tremendamente e esse é o que eu entendo por ser o principal desafio de uma agenda de um plano nacional do desenvolvimento que a gente consiga amenizar os problemas mais imediatos que hoje afligem as populações mais pobres no nosso país mas que ao mesmo tempo a gente consiga prever um horizonte da política pública que crie esse piso para a pobreza ou seja que a gente não volte a discutir isso porque vai ter já um colchão de amortecimento como até certo tempo atrás pouco tempo atrás a gente discutir Josué de Castro estava velho porque a gente já tinha superado o problema da fome não de maneira homogênea mas grande parte da nossa população não passava por insegurança alimentar os últimos anos trouxeram a validade e a premência desse problema de novo à baima então isso significa que a gente vai ter que eu acho que alterar o paradigma do que a gente entende por política pública e começar a gastar mais recurso político mais recurso institucional em converter essas políticas já consagradas em políticas de estado e isso vai implicar essa renegociação que eu mencionei da base fiscal do estado quem que vai pagar se a gente vai fazer tributação do topo da distribuição se a gente vai fazer uma política de renda básica universal com todos os dramas que implicam um país com inflação comparativamente elevada você dá uma renda básica universal sem reajustar o caso das bolsas de estudo vem à mente então você tem vários dramas que remetem a certa agenda de política pública lá do início dos anos 80 no plano internacional quando iniciou toda essa agenda de focalização de política pública porque se vocês leem e tem depois quem tiver interesse pode me escrever ou manda os textos se vocês lerem a agenda de política do Banco Mundial até os anos 60 ela era razoavelmente radical se discutia distribuição de riqueza reforma agrária para repartimento da riqueza a partir dos anos 70 a discussão começa a migrar na direção de necessidades básicas de aumento da produtividade para melhor aproveitamento no mercado de trabalho ou seja as questões estruturais que produziam e agravavam a desigualdade de riqueza foram jogadas para debaixo do pano jogaram fora no sentido literal da agenda de pesquisa e é quando aparece o fenômeno Amartya Sen por isso que uma crítica que se faz a toda a agenda do Amartya Sen é que muito embora ela lide com os efeitos do sistema capitalista ele não ataca a origem das desigualdades não ataca o mecanismo que produz e reproduz essas desigualdades então não precisa desgostar do Amartya Sen mas a agenda do desenvolvimento humano do índice de desenvolvimento humano e aquelas as políticas derivadas elas vão focalizar demais os problemas então não é que você não resolva alguma coisa você consegue avançar bastante mas os limites disso ficam muito importantes vide o caso Bolsa Família então uma política que ela é limitada ela é uma política quase que de alívio da pobreza apenas ela nem ela consegue se manter muito embora ela conte com o consenso acadêmico o consenso de uma parte importante dos institutos de pesquisa então nesse sentido eu acho que para concluir a pergunta é muito boa desculpa gente o excesso aqui de palavras mas eu acho que a gente precisa ganhar maior talvez alcance em termos de pesquisas eu acho que hoje a pesquisa sobre essa agenda de política de estado tem uma predominância de visão focalista eu acho que a gente precisa ganhar maior robustez acadêmica em termos de trabalhos empíricos no sentido de políticas mais sistêmicas mais amplas que permitam a gente avançar pelo menos num balanceamento melhor entre políticas universalizantes e políticas focalizadas e com isso eventualmente conseguir algum grau de proteção legislativa constitucional com relação ao orçamento dessas políticas mas já digo que a previsão não é boa pensa a gente não consegue nem garantir o fundo de complementação de financiamento da educação que me parece ser um item de absolutamente ausência de disputa quanto a prioridade de investimento e a gente não consegue garantir o adequado uso desses recursos nem a orçamentação adequada para eles então a briga é dura e eu acho que a participação de vocês que estudam as diferentes áreas especialistas é fundamental para que a gente consiga avançar André obrigado a gente está se aproximando de duas horas que era o tempo previsto a gente não vai mais abusar de você então eu já vou encerrando aqui em primeiro lugar agradecer a você por esta aula e pela amplitude de temas tratados eu tenho certeza que você inspirou muito dos ingressantes e que você também auxiliou os veteranos aí nos seus caminhos para os seus respectivos trabalhos queria deixar aqui uma mensagem de otimismo embora você tenha trazido aquela reportagem triste da Folha de São Paulo mostrando que o valor das bolsas atingiu o pior nível histórico deixar uma mensagem de otimismo para os estudantes para que eles possam perseverar conosco aqui o Sayane ligou a câmera aí Sayane se você quiser falar alguma coisa por favor a palavra é sua eu esperava você para me despedir só para ficar tranquilo ah sim então deixar a mensagem de otimismo para os estudantes principalmente para os ingressantes agradecer ao André pela brilhante apresentação pela conversa e é isso e passo a palavra para o Sayane agora só agradecer André foi bom te ver faz tanto tempo que a gente não se vê e a gente está por aqui sempre à disposição que você precisar de alguma coisa e quem sabe daqui a um tempo você não vem presencialmente né Daniel a gente consegue vir aí é muito bom adoro o Berlândia quero mesmo você é muito bem-vindo aqui André muito obrigado agradeço a todos tenham todos uma boa tarde e um bom resto de semana um abraço a todos e um abraço a todos e um abraço a todos